É, aí, viu mano? Aí, conversando de jeito engraçado Você é o Leo Pera aí só um pouquinho, pera aí só um pouquinho Pira essa porra que vai falar no YouTube Pera aí, como que faz pra... Fala www.youtubeu Youtubeu, é, fala Youtubeu Vai, vai, fala agora Youtubeu, www.youtubeu.com O Xandal já deu um beijinho Como é que faz, como é que faz pra dar zoom? Não dá, quando começa a filmar não dá zoom Tira esse nome aqui, velho Não, tira esse nome aqui, velho Vai, vai, vai Fala assim, ó Eu dei um beijinho no Rodrigo Rodrigo beijou na minha boca E não pegou na porra Opa, ganho na cidade Anda logo Meu copo tá vazio, não adiantou nada Angelinho Sai Fica piscando aqui, ó Fica piscando aqui, o que que é? Tá gravando, né? Eu não sou o cachorro, não Ô, Paolo, põe a música aí Põe a música Você vai dançar o Xandal? Vamos dançar, vamos dançar O que que ele faz, hein? Ô, sexo ali Opa, opa Opa, opa Apaga esse aí, Beno Depois ele coloca mesmo Chega lá na casa e coloca Ele pega o Leó Leozinho, aquele aí Aiêêêêêêêêêêêê!